Fala galera, aqui quem tá falando é a Joyce Silva, marido de derrotinha da Joyce. Gente, aqui o sol tá horrível de calor, olha aí. É o sol. E como tá sol, 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 gente, olha aí, foi roupa alta, não tem roupa, não tem roupa, não tem roupa. Não tem roupa de molho picante, gente. Isso aqui tudo é roupa já. Opa, tem uma louça pra lavagem já, do almoço. Já já vou ter que ir lá na escola pra fazer a rematricula dessas meninas, matricular pra que a escola desaparecer no dia. Né, então? Estou só amostando um pouquinho daqui, né? O que eu fiz ainda? Não precisa fazer nada, a outra vez. Chegamos, olha a casa da menina. E o sol quente, 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 quente. Já ia dar até preguiça de sair, mas eu tenho que sair, tenho que resolver as coisas escolares. Mas é isso aí, gente. Vamos lá, me sigam, dá sua ajudinha aí para o canal da Joyce crescer do kawaii, né? Para a Joyce ficar conhecida, que eu faço as minhas rotinas do dia a dia. Sempre estou gravando algumas coisinhas que no meu dia a dia... Nossa, olha os cílios, está já saindo os meus cílios. Quero que tire logo os cílios, porque, nossa senhora, o negocinho ruim é assim. Eu não gostei desse troço, não. Ele fica grudão, parece que a pessoa está com remera direto. Não, é mais isso. No modo pobre mesmo. Olha as minhas linhas, minhas linhas. Antes do Natal, até agora. Olha a outra mendigana. Nossa, minha cara está preta, cadê minha cara, mãe? De isolar, sai, de isolar aqui. Fala lá, Kiko. Oi, gente. Trouxe uma coquinha para mim. Cabra, gente, não liga que essa minha cabra está horrível. Está trava, trava da moléstia. Trouxe uma coquinha aqui para mim. A Amanda foi lá no filo nosso, mas ela está aí. Ai, que taco que é gostoso. Meu Deus do céu, esse calor desse. Olha, olha, gente. O menino de vovó deixa a vovó. O menino de vovó deixa a vovó. Vai deixar, vai deixar, vai deixar a vovó. O menino de vovó deixa a vovó. Brincadeira dos dois, né, Badoque? Esse meu Badoque é insuportável. Nossa, não deixa ninguém quieto. Morde, morde da gota, gente. Morde, morde. Olha isso. E o calor. O calor está insuportável, gente. O calor está insuportável. O calor está insuportável. Assim, olha. Vem colocar em roupinha. Ela trifulou já. Não, eu não sei o quê. Nada, você nada. Tem que ficar quieta, em nome de Jesus. Aqui, olha. Está insuportável. Então, é isso aí, minha gente, que foi minha rotina. E aí... E aí